As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a primeira parte do texto O Perdão, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes, atribulados, que agradeciam o alívio buscado ansiosamente, trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha a quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos que permutavam imenso júbilo proveniente das esperanças num novo reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam, na sua figura, um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias inovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Humberto de Campos nos relata, no início desse texto, que as primeiras pregações de Jesus em torno do lago de Genezaré foram bastante exitosas com relação àquele povo humilde e carente que o ouvia. No entanto, o mesmo não acontecia com relação àqueles judeus mais rigorosos, com relação aos costumes, aos hábitos do povo, e também com relação aos senhores de terras, donos de escravos. Essas pessoas não gostavam daquelas palavras daquele homem humilde que trazia toda uma nova visão com relação aos costumes e à forma de se tratarem as pessoas de uma forma mais amorosa, mais respeitosa, considerando todos como irmãos e iguais. Em vista disso, várias dessas pessoas que não gostavam do que Jesus falava o precederam quando ele estava se dirigindo à cidade pequenina de Nazaré e lá começaram a difundir uma série de inverdades a respeito do mestre com o objetivo de desmoralizá-lo diante daquelas pessoas que iriam ouvi-lo pela primeira vez. Quando o nosso benfeitor Humberto de Campos abre esse texto, Silvio, chamado O Perdão, nesse belíssimo livro, Boa Nova, vem à nossa mente aquela sentença que o mestre amado proferiu quando ele nos disse o seguinte E o que normalmente ela causa um pouco de dúvidas em relação ao sentido dessas palavras proferidas pelo meigo Rabi até porque ele era a própria personificação do amor, da paz, da mansuetude e da gentileza. O problema é que as nossas ideias equivocadas, muitas das vezes, nós não conseguimos entender aquilo que ele queria nos afirmar. E quando a gente começa a identificar exatamente o significado dessa mensagem, ela requer um pouco de reflexão. porque, se nós pudermos observar, a sua Boa Nova, o seu Evangelho de Luz e de Amor, requer o que de todos nós? Uma tomada de decisão e uma mudança de vida. E essa mudança, ela passa necessariamente por aquilo que todos nós temos que identificar que nós precisamos resolver dentro dos nossos refolhos mais íntimos. E quando a gente observa que o Evangelho traz essa modificação de uma certa forma em todos os sentidos das nossas vidas, seja a nível profissional, a nível pessoal ou a nível mesmo de comportamento perante aqueles com quem nós convivemos, é verdadeiramente uma grande revolução. E, efetivamente, muitos não vão gostar disso, com certeza. E essas observações que ele fazia, ela nos traz exatamente essa modificação geral, que é uma modificação que vai passar necessariamente pela reforma íntima que todos nós a conhecemos e a tratamos dentro da casa espírita. Esse assunto, ele é tão importante que o nosso codificador, Allan Kardec, ele traz, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala sobre a estranha moral, essa mesma passagem. E lá, o codificador nos traz exatamente essas reflexões que nós abordamos aqui no início desse texto, o perdão do nosso querido irmão X. Continuemos, então, a nossa leitura. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos. Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, lhes acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma sécla de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do mestre em confronto com os velhos textos. Nós podemos observar aqui com bastante clareza a superioridade moral de Jesus. Ele, quando estava com seus discípulos na cidade de Nazaré, foi agredido por aqueles inimigos gratuitos da sua doutrina. No entanto, em nenhum momento o mestre Jesus revidou digamos assim, na mesma moeda. Ele jamais pagou com agressão as agressões verbais que sofria. Porém, esse tipo de atitude não foi a mesma de seus discípulos. As agressões, as palavras menos felizes, as ironias que todos eles sofreram quando estavam em Nazaré, meio que descompensaram, deixaram os discípulos meio que atordoados e bastante dispostos a revidar da mesma forma. O que fez com que essa estada do mestre e seus discípulos em Nazaré fosse bastante negativa. Silvia, Jesus exemplificava para todos aqueles que ali estavam, os seus discípulos e aqueles detratores da sua conduta, do seu trabalho, a exemplificação da caridade. Essa mesma caridade que segundo o nosso mestre leonês, quando ele faz a pergunta aos imortais no livro dos espíritos, qual seria o entendimento da palavra caridade segundo a qual eu entendia Jesus. E os benfeitores espirituais, eles nos revelam benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro e o perdão das ofensas. Jesus, apesar de receber todas aquelas críticas, não se abalava com nada, exatamente como você comentou. ele tinha calma, ele tinha paciência, ele tinha indulgência, ele trabalhava, ou seja, ele exemplificava sem dizer uma única palavra aquilo que os benfeitores espirituais, eles responderam a Allan Kardec. E quando a gente observa que a caridade, ela é na realidade a base, ela é a estrutura para que nós possamos verdadeiramente nos transformar, porque Jesus entendia a caridade exatamente como isso, quando os imortais responderam Allan Kardec. Quando você trabalha, você está trabalhando no sentido do outro, para o próximo, e nada melhor do que o trabalho para exemplificar isso. Quando você é indulgente com o outro, com as imperfeições do outro, você está usando de misericórdia, você está usando um entendimento segundo o qual você percebe que aquele que ali está te ofendendo, que aquele que está contra você, ele não pode dar mais do que ele tem. E sobre a questão também o perdão, que é algo fundamental dentro desse texto que tem esse nome, e que Jesus é exemplificado exatamente ali. Quando você nos coloca que Jesus absolutamente não se abalava com aquelas situações, e todos os seus discípulos diretos, muito pelo contrário, eles queriam brigar, eles queriam contestar, e eles, segundo o Humberto de Campos, ficavam cismados exatamente porque o mestre Celso não falava nada, na realidade ele estava com certeza nos trazendo uma grande lição para que todos nós, que trabalhamos a paz, que trabalhamos a passividade, que trabalhamos o entendimento do outro, possamos entender o que nós podemos deixar de positivo nesse nosso trabalho, nessa nossa vida, e o que o outro pode, de uma certa forma, nos oferecer. E cada um tem uma parcela de contribuição nesse mundo que nós vivemos para a transformação dele. E é exatamente isso que com certeza nós vamos encontrar pela frente desse belíssimo texto, como nós já afirmamos na primeira parte, do nosso querido Humberto de Campos. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando a primeira parte do texto O Perdão, do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Daí, alguns dias, obedecendo as circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Felipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamaram-te o servo de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Observávamos que por vós mesmo nunca oporiza a contradita, ajuntava Felipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem amado. E por isso, revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. É muito interessante, realmente, nessa parte do texto, quando nós observamos que Jesus simplesmente, apesar das atitudes agressivas das pessoas em Nazaré, ele não esboçou qualquer reação. Simplesmente, disse com muita calma, que eles deveriam se retirar da cidade. E foi o que fizeram. Eles todos se retiraram da cidade com muita calma, com muita tranquilidade e voltaram para Cafarnaum. Jesus estava calmo, estava tranquilo e sereno como sempre, mas seus apóstolos não estavam. Eles ainda estavam bastante exaltados em virtude da atitude agressiva, uma agressividade inclusive gratuita, que haviam recebido dos moradores de Nazaré. E aí voltaram para Cafarnaum, não falaram mais nada, porém, dias depois, Pedro e Felipe resolveram procurar o mestre para esclarecer alguma coisa com relação àquele episódio. E aí Pedro, muito calmamente, fala que haviam chamado Jesus de Satanás e que ele havia reagido prontamente àquela ofensa. Felipe também achando que tinha feito um grande serviço ao mestre, diz que todas as vezes que eles foram agredidos, que Felipe também reagiu da mesma forma e atacou no mesmo nível, da mesma maneira, tipo assim, não deixaram, não levaram desaforo para casa. Então, eles estavam justamente conversando com o mestre sobre isso e querendo entender de uma certa forma por que Jesus não havia reagido, né? Por que Jesus havia se comportado de maneira tão pacífica, tão serena diante de todas aquelas agressividades sofridas na cidade de Nazaré? Exatamente, Silvia. E quando Jesus pede para que eles se retirem do local, ele estava exemplificando aquilo que se diz no ditado popular quando o mesmo nos informa o seguinte, quando um não quer, dois não brigam. E exatamente, Jesus não queria nenhum tipo de disputa, de querela, de contenda com relação àqueles que o incitasse ou o colocasse de uma maneira mentirosa a sua situação. Não queria isso. Ele não queria que as vibrações baixassem, que o ambiente de uma certa forma daqueles que eram seus detratores influenciasse aqueles que ali se encontravam. Então ele se mantinha completamente distante disso. E isso fez com que suscitasse na cabeça daqueles seus discípulos Pedro, que era o discípulo mais velho, o velho piscador de Cafarnaum, e o próprio Felipe, muito influente também dentro do grupo dos seus discípulos, questionarem ao mestre. Por que isso? Porque toda aquela situação e ele simplesmente impassível, incólume, está ali tranquilo e era uma coisa que eles não entendiam. E com certeza Jesus terá uma bela explicação, uma bela lição que vai nos trazer grandes revelações para todos nós. Exatamente, Cosme. Vamos agora então concluir a nossa análise de hoje. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou, acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéreo aos meus opositores. contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, no esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa sem desenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas insadas de doestes e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Notemos que lição maravilhosa que nos dá aqui o Mestre Jesus. Os apóstolos que queriam revidar e que efetivamente revidaram a todas as agressões sofridas estavam falando com Jesus como se isso fosse sido uma ótima atitude. E o Mestre diz que não. O Mestre diz simplesmente o seguinte, de que adiantaria ficar discutindo com aquelas pessoas que não estavam naquele momento dispostas a ouvir coisa alguma do que eles tinham a dizer. Estavam apenas querendo agredir. Então, ao invés de agredir de volta, Jesus diz, vamos exemplificar com o nosso trabalho. E foi exatamente o que ele fez. Jesus então atendeu as pessoas necessitadas, socorreu aqueles que precisavam de auxílio, de ajuda, e exemplificou a nobreza da sua doutrina pelos seus atos. O Mestre fez exatamente aquilo que ele estava pregando, o exercício do amor. E Jesus fala com muita propriedade que adiantaria ficar no meio da praça discutindo, trocando injúrias e somente aumentando a animosidade entre as pessoas. Aquilo não iria levá-lo a coisa nenhuma e tornaria efetivamente a ida a Nazaré totalmente infrutífera. Na sua infinita sabedoria, o que Jesus fez? Simplesmente se calou, não respondeu a nenhuma das agressões sofridas e trabalhou. trabalhou no bem. Exatamente como ele sempre e durante todo o seu messianato fez. Apenas exemplificou com o trabalho no bem, com o exercício pleno da caridade. Jesus diz, inclusive, termina a sua explanação àqueles dois apóstolos que estavam assim tão inquietos com a atitude pacífica do Mestre no episódio de Nazaré dizendo o seguinte, de que adiantaria ficar discutindo, de que adiantaria ficar discutindo com aquelas pessoas. Eles precisavam demonstrar por seus atos o que ia em seus corações. E em seus corações, no coração de Jesus, até melhor dizendo, só existia amor. Se ele agisse de forma diferenciada, Jesus diz o seguinte, nós somente devemos dizer aquilo que o nosso coração pode testemunhar. Ou seja, eu só posso falar aquilo que for a verdade, que eu possa exemplificar com os meus atos. Do contrário, seria o que? Tudo que eu falo, todas as minhas afirmações, seriam simplesmente ruído de uma caixa vazia. Realmente maravilhosa a lição do Mestre Amado. Mas eu gostaria de fechar o nosso estudo de hoje, Silvio, relembrando um daqueles lindos casos do Chico Xavier, contados pelo nosso irmão Ramiro Gama, uma daquelas suas primeiras biografias que ele fez sobre o médio mineiro. Nos conta o Ramiro Gama que o Chico, em determinada ocasião, recebeu uma ofensa muito grande de uma pessoa e ele na época pediu a Jesus que fizesse com que ele esquecesse aquela ofensa, perdoasse o irmão. O fato é que 20 anos se passaram e em determinada ocasião um homem começou a se esgueirar pelas ruas onde Chico morava, se esconder dele, e ele não entendia exatamente o porquê. E em determinado dia, ele resolve procurar aquele homem que se escondia dele, e vai ao seu encontro, e lá pergunta para o nosso irmão se ele tinha feito alguma coisa, se ele se preocupava algo, se de uma certa forma ele tinha incomodado por um motivo qualquer. E o companheiro revela para ele que não era ele que tinha o importunado Chico, não era o Chico que tinha importunado mas sim ele havia importunado o Chico e ele revela essa história para o Chico e o Chico diz para ele que graças a Deus não guardava nenhum tipo de rancor nenhum tipo de mágoa e o Ramiro Gama nos conta que eles saíram abraçados e Chico mais uma vez fez de um desafeto um irmão um amigo um companheiro que saiu abraçado. Veja que é exatamente isso que Jesus nos traz nessa lição que nós devemos sempre procurar exemplificar os nossos objetivos e quais são esses objetivos da melhoria interna nossa não nos deixemos contaminar com a má palavra com a inveja com a dissimulação com as situações que nos impedem o crescimento possamos nós estarmos sempre atentos a tudo isso porque com certeza nós como mestre amado nos colocou nessa primeira parte desse texto conseguiremos sair bem melhores ou seja não seremos caixas acústicas vazias mas sim verdadeiros bandeirantes na fé daquele que nos coloca como o nosso meigo rabi e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com jesus jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa jesus sempre rio de janeiro rio de janeiro rio de janeiro rio de janeiro